Pessoal, você vai ver como que essa mídia é incoerente e ela jamais está interessada em te informar. Fica olhando aqui, eles estão preocupados em passar pano, tá? Se você não assistiu o vídeo que eu fiz aqui no canal, tá aqui, tá? A Paola Carosella, ela falou que quem votou no Bolsonaro, os bolsonaristas, são escroto ou burro. É isso aqui que acabou viralizando. Acontece que aí teve uma reação contrária, claro, né? Do jeito que você está vendo aí a imagem, o restaurante dela, que tinha lá uma avaliação de 5 estrelas lá no Google Meu Negócio, né? Acabou caindo lá para 1 estrela, 1 e pouco, e assim, está nessa média, está abaixo de 2 estrelas. E aí, muita gente começou a boicotar. A verdade é que assim, esse pessoal, eles querem falar, só que eles não querem as consequências. Eles acham que pode falar, pode ofender, pode fazer o que quiser, mas eles não querem arcar com a consequência. E aí, veio aqui o UOL e tentou passar um pano aqui, né? Agora eu quero que você preste bastante atenção daqui para frente. Boicotado, alvo de bolsonaristas, restaurante de Paola tem fila de espera. Ela estava num podcast, que eu nem sei o nome, nem lembro o nome, também não é importante, dizendo que o país está ruim e que quem votou no Bolsonaro é escroto ou burro. Só que a própria mídia, para passar um pano para dizer que ela não está sendo boicotada, disse que o restaurante dela tem fila de espera. Como é que essa mulher sai lá da Argentina, que está tendo lá a inflação de mais de 50%, mais de 50% está batendo a inflação lá. Tem restaurante com fila de espera e vem aqui falar mal do governo do país, onde o restaurante dela só vive lotado. Como é que pode? E tem outra coisa também. O pessoal vive falando que brasileiro, não consegue, está tendo que comer osso. Dá uma olhada aqui, avisa para a Paola Caracela, inclusive ela fez doação para a campanha do Boulos, uma campanha de R$9.000. O que ela acharia se o MST chegasse agora lá, o Movimento Sem Terra, e fosse lá no restaurante dela invadir e comer de graça? O que será que ela acharia disso? O que ela acharia? Então, primeiro ela foi lá e reclamou do país aqui nesse podcast. E o país que ela está reclamando, o governo está reclamando, está proporcionando para ela ter muitos clientes, restaurante lotado e fila de espera. Mas espera aí, será que isso aqui é verdade? Isso aí é o que a gente vai ver agora. Dá uma olhada aqui. Esse aqui é o restaurante dela, tá? Olha lá, olha o tanto de gente lá dentro. Zero, zero. Só esse casal aqui tirando foto, dá uma olhada. Tá vendo aí? Então deixa aqui no comentário aqui abaixo, não esquece também de se inscrever no canal. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações e compartilha esse vídeo aqui, que é para desmascarar essa mídia aqui, que tenta manipular o que você deve pensar. Das duas, uma, o que você acha? O restaurante dela está vazio, está vazio, ou o restaurante dela está cheio e ela está reclamando de barriga cheia, porque ela disse que o país não está bem, né? Ou será que é verdade? E qual que é das duas é a verdade? O restaurante está vazio ou ela está reclamando de barriga cheia? E a última pergunta agora, se o restaurante dela fosse na Argentina ou na Venezuela, estaria cheio? Teria fila de espera? Bom, são perguntas aí que a mídia não consegue, te responder, porque eles são incoerentes demais e eles fazem manchetes conforme a conveniência. Deixe aqui abaixo o seu comentário, o que você acha? Se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fica com Deus.